A bananinha, nome popular daquela gordurinha embaixo do bumbum, nesse caso é uma fibrose que se formou depois de uma lipo. A Cristine quer retirar, mas a médica já alertou sobre os resultados. O resultado às vezes não pode atingir 100%, ele pode ficar ali em 70, 80%, tá? Tudo vai da sua expectativa e do que você quer melhorar essencialmente. Podemos chegar a 100%? Podemos, mas você tem que estar ciente de que podemos obter 70% ou 80%. Cristine gostou da sinceridade. Porque a gente chega com muita expectativa, porque é uma coisa que está incomodando, então acho que essa sinceridade é importante para a gente não criar uma expectativa que talvez não vá acontecer, então é importante isso, para alinhar médico e paciente. A médica escolhida é uma cirurgia geral com pós-graduação em medicina estética. Às vezes o paciente chega aqui no consultório querendo, por exemplo, preencher um bigode chinês, vamos supor. Mas às vezes aquilo não é o procedimento essencial, ideal, para poder melhorar a queixa que ele tem. Às vezes ele está precisando de uma outra reestruturação, uma reestruturação de face. Então muitas vezes o paciente chega com uma queixa que não é aquela queixa que vai melhorar o que ele quer. Escolher o profissional correto para cada tipo de procedimento traz muitas dúvidas entre os pacientes. O presidente do Conselho Regional de Medicina esclarece que tudo que é invasivo deve ser feito por médico, porque ele está preparado para agir corretamente no caso de problemas. Suponhamos que haja algum contratempo durante as aplicações. Quem tem a habilidade, tecnicamente falando, para socorrer esse contratempo é o médico. Ele reforça que as sequelas de muitos procedimentos tidos como simples podem ser gravíssimas. Aí vem fim de sustentação, porque eles estão muito próximos, eles ficam muito próximos do osso. Esses lasers que têm a luz definida para pelo escuro e muitas vezes em peles mais escuras um pouco, podem deixar manchas que não tem como depois você mudá-las, mudá-las principalmente a coloração. É importante se atentar também para a qualidade dos produtos. Se está barato demais, é sinal de que é preciso desconfiar. O valor cobrado por um bom especialista é proporcional ao tempo dedicado para a formação. O dermatologista, ele tem na sua grade um ano de clínica médica, na qual ele é obrigado a passar por todas as clínicas que a medicina usufrui. Depois de um ano, ele entra especificamente na área de dermatologia. E muitas vezes a cirurgia dermatológica passa a ser um upgrade dentro da própria especialidade, o que leva essa especialidade a demandar até quatro anos. Muitas vezes procedimentos muito baratos estão trabalhando com produtos de segunda linha ou às vezes produtos que não são liberados pela Anvisa.